E chegou a hora de aprender um doce, gente, delicioso e lindo, tá? E é muito fácil. Então, olha só, você pega papel e caneta, porque eu vou aprender juntinho com vocês aí, ó. Gente, quem que não gosta de um docinho, né? A gente ama sobremesa, mas fazer sempre a mesma coisa também não dá. Então, hoje, eu e o Paulo estamos aqui no Espaço Gourmet da Camicado e a gente vai te ensinar a fazer uma sobremesa fácil, que é uma delícia, né? Sim, ela é diferente por causa do formato dela e a massa que a gente usa também. Mas é super fácil e simples de fazer. E o nome? É uma tarte de leite. Tarte de leite. Eu nunca ouvi falar, gente, mas pelos ingredientes parece que é super gostosa. É bem fácil, ela é bem delicada, bem suave, é ideal para uma ocasião mais especial. Ah, legal. O que a gente vai usar, então, para fazer ela? Bom, um pacote de massa filo, isso daqui a gente encontra nos melhores supermercados, né? Leite, 250 ml, 3 ovos, 100 gramas de açúcar impalpável, 80 gramas dá mais ou menos meia xícara de açúcar refinado, 60 ml vai dar também mais ou menos um terço de xícara de nata, uma colher de sobremesa de essência de baunilha, uma rama de canela e uma casca de um limão. Então, como que a gente começa ela? Bom, essa massa, ela é muito delicada, ela não pode ficar exposta ao tempo, muito tempo que ela resseca e ela fica toda quebradiça. Muita gente tem um problema em manipular a fila por causa disso daqui, ó. Ela é quase transparente, né? Ela é super fininha. Não tenham medo, tá? Ela é... É para essa receita não tem problema se quebrar um pouquinho. Então, como a gente começa? Primeiro a gente pincela grosseiramente esse papel manteiga aqui para facilitar a desenformagem. Então, assim, a gente simplesmente pega a manteiga, pincela aqui grosseiramente, não precisa caprichar, passar em todos os cantinhos, nem lotar muito de manteiga, tá? Feito esse primeiro passo, a gente vem e faz uma sanfoninha. Sanfona, sanfona, sanfona. E agora a gente enrola para formar as rosas, porque ele tem um formato de rosa. Formou o botão, a gente coloca aqui. Parte para a próxima folha até a gente preencher toda a forma. Quer tentar fazer uma, Isa? Ai, meu Deus. Será? Eu quero, então. É bem simples, enrola aqui. É bem simples porque ele já tem uma praticidade, né, gente? Então, vamos lá. Pincela a manteiga, vamos esticar um pouquinho essa massa para você, para facilitar. Pincela. Agora você vem fazendo uma sanfoninha com a massa. Assim? Isso. E agora enrola. E agora é só enrola como se fosse uma rosa, para você formar. Assim? Isso, não precisa ser muito apertado, não precisa ser muito... Muito certinho. Certinho, a irregularidade que deixa ela bonita. E só colocar ali na... Olha, gente. Praticamente uma chefe, hein? Hum? Tá vendo? Todo mundo de casa pode fazer. É super fácil. É fácil. É fácil. Posicionado, então, todos os botões de rosa, né, dentro da forma. É o importante que chegue em toda a extensão dessa forma, porque senão o creme vai ficar meio solto aqui dentro, tá? Tá. E agora forno, 180 graus, por aproximadamente 15 a 20 minutos. Tá. Então a nossa massa está no forno, a gente vai fazendo o creminho da torta. Isso, isso. Bom, aí o que a gente utiliza, então? A gente primeiro coloca o leite numa panela para aquecer. Ele precisa ferver aqui, né? Tá. Junto com o leite, a gente coloca o açúcar refinado, por favor, Isa. Açúcar refinado. Isso. A nata. A nata. E a casca de limão e a baunilha. A canela. A canela. Que é para dar esse saborzinho especial, né, gente? Isso. O porquê que a gente faz isso, né? A gente coloca a canela e a casca de limão aqui no leite. É somente para aromatizar esse leite, né? Bom, enquanto está aqui fervendo, para dar uma boa aromatizada. Aí agora a gente vai para o próximo passo, que é o ovo e o açúcar impalpável. Esse açúcar, vamos explicar para o pessoal qual é a diferença? Bom, existem dois tipos de açúcar, né? Assim, desses de confeiteiro, vamos dizer. Tem o açúcar de confeiteiro, que ele é somente o açúcar bem fininho, igual esse daqui. O impalpável, ele tem uma porção, uma proporção de amido junto. Então ele facilita. Um é para um tipo de uso, o outro é para outro tipo de uso. Aqui eu quero o amido, a presença do amido, porque eu preciso que esse creme engrosse, né? Que ele fique firme. Então já facilita. Então eu nem preciso colocar o amido à parte. Aqui ele já tem uma porção suficiente. Bom, aqui é simples. Os ovos, a gente mistura esse açúcar aqui. E mistura bem. Beleza, já está liso o suficiente. Aí aqui o nosso leite já está fervendo, então ele já aromatizou. Está perfeito, já dá para utilizar normal. A nata já derreteu, a casca do limão já deu um aroma. Bom, então agora aqui a gente só está retirando, então, o que a gente colocou para aromatizar o leite, né? Aqui eu vou pedir uma ajuda da Isa para ela ir derramando bem devagarzinho esse leite aqui dentro do ovo, porque o leite quente e o ovo talha, né? Ele cozinha. Então coloca só um fiozinho, vai colocando um fiozinho. Isso, pode pôr. Porque aí vai temperando, essa temperatura, né? Vai chegando no ovo aos poucos e aí não tem problema. Prontinho, essa parte está pronta, não esquecendo da baunilha. Que vai dar também o gostinho especial. E o aroma. E aí essa parte, ok. Agora a gente já pode pegar a nossa massa no forno. Tá, vamos lá então. Essa massa, ela é muito rápida, ó. Aqui ela já começou a criar cor. Olha, gente. E ela já tem uma leve crocância. Você pode até dar uma tocadinha aqui, que ela é bem... É. Ela é bem firme. Bom, agora vem a parte super difícil, né? Que aí a gente pega e coloca por cima essa mistura líquida. Não precisa se preocupar que vai fazer... Ah, mas vai destruir tudo. Não, não vai destruir. Essa massa fila, ela aguenta bem, tá? E até por isso que a gente também colocou um pouquinho pra pré-assar, né? Pra ela dar essa... Isso, pra ela criar essa crocância. Ó, é sempre... O ideal é sempre você deixar um pouco da massa pra cima. Porque a tendência do creme, quando ela fica... Quando ela se solidifica, ele dá uma aumentadinha. Então, se a gente tampar toda essa escultura que a gente fez, perdeu a graça da torta. Tá. Colocou essa mistura de ovos com leite em cima da massa, volta pro forno por mais 30 minutos ou mais ou menos até o creme engrossar. Tá. E a nossa torta, nosso doce sobremesa maravilhosa, tá pronta. Tá pronta. Ficou linda. Super fácil, super simples. Depois de tirar do forno, a gente só desenformou e jogou o que aqui por cima? O açúcar impalpável e um pouquinho de canela em pó. Bom, eu vou experimentar, né? Vamos ver se ficou bom. Gente, muito gostosa. Paulo, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. A gente não falou, mas é interessante pro pessoal lá de casa. Quanto que a gente iria gastar pra fazer essa torta ao todo? 15 a 18 reais. Também super em conta, né, gente? Isso. Até porque não vai... Nada mais diferente é a massa. É a massa. Que você também falou que não é caro. Não é caro. Encontra em alguns mercados fáceis de poder encontrar. Super simples. Ah, é uma delícia. Gente, eu espero que vocês tenham gostado também. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Gente, deu água na boca, né? Que delícia. E que linda que ficou a torta, né? Então, é uma ótima dica, assim, pra fazer em datas especiais também, ó. Como o dia das mães, dia das avós, né? Ficaram lindas as rosinhas, né? E eu tenho certeza que ficou muito gostosa. Ninguém trouxe um pedacinho aqui pra gente, né? Mas a gente ficou com água na boca, né? Então, se vocês fizerem também na casa de vocês, quiserem vir aqui presentear a apresentadora, né? Trazer um pedacinho dessa torta, a gente aceita, tá bom? Mas vocês podem fazer na casa de vocês. Vocês viram ainda. É muito barato. Gasta 15, 18 reais. Então, é uma torta que vai fazer, né? Vai ficar bonita. Vai agradar a família. Ainda não vai gastar dinheiro nenhum. Olha aí, 15 reais pra fazer uma torta dessa.